Se você é fã de comida japonesa, esse vídeo vai te deixar um pouquinho incomodado. O que a gente tá vendo essa pessoa tirar do peixe é um verme do gênero anisakis, que infecta peixe cru e pode ser visto a olho nu. Os ovos desse verme eclodem no oceano e eles vão servir de alimento para pequenos crustáceos, que vão ser devorados por crustáceos maiores e que vão servir de alimento para peixes pequenos e médios, até serem comidos por peixes grandes. E dessa forma, esse verme vai passando de indivíduo para indivíduo, até chegar no ser humano por meio dos peixes grandes que a gente come cru na comida japonesa. E é por isso que ele é chamado de verme do sushi. E aí, quando ele é comido junto com o peixe, que nem sempre dá para ver ele, porque ele fica escondido no meio da carne, ele chega até o nosso intestino, perfura a parede do órgão e vai causar sintomas como náusea, diarreia e vômito. E o problema é que é muito difícil diagnosticar ele, porque muitas vezes esses sintomas são confundidos com intoxicação alimentar. Então o médico nem suspeita que, na verdade, é uma infecção pelo verme. Geralmente, ele morre depois de alguns dias, e aí os sintomas vão desaparecer.